E voltamos com mais Cosmic Star Heroine Vamos continuar aqui, nós resgatamos o Fred Mercury prateado O Clark, vamos ver do que o Clark é capaz Vamos conversar aqui, vamos ver esses robôs aqui Combate? Mas é combate de verdade, 3 mil de dano Eles tem 3 mil de vida, cara Vou bufar o Fred Mercury, vamos ver se ele luta bem Counter, vamos ver o Fred Mercury Chuta, nossa Ele se autodestrói, caramba, que loucura Espera, ele morre? Ele morre? Morre e cura o grupo Rouba crédito Caramba Vamos bufar o grupo Ele tem umas habilidades que ele morre Literalmente pra usar a habilidade Eu vou testar ela depois Você Bufa vento no ataque Flood Água em todo mundo Água na Carol Acho que eu vou só Vou só bater aqui, normal Vamos usar a habilidade Self-destruct pra ver o dano Ah lá, cara Ele realmente morre Eu não acredito, cara Ele realmente se suicida Muito bom, cara O Fred Mercury prateado Caraca Caraca Fred Mercury Vamos jogar uma bomba ali Maluco O Fred Mercury prateado Realmente se mata, cara É muito engraçado Vamos desarmar Vamos desarmar aqui Vai tomar Desarme Vai tomar Cutting Winds Acho que vai pegar nos dois aqui Nossa, pegou nos três o Cutting Winds Mordida da Víbora Não vai Fazer diferença, né Deixa eu ver um negócio aqui Acho que dá pra finalizar Esse aqui de trás Um vulnerável Quase, hein, doido O cara não tem dano em área aqui Vamos usar o Bolo Punch Que pena a gente ter perdido O Fred Mercury prateado Pra Pro ataque suicida dele, né Desarme Vai tomar aqui 1300 de danito Provocar Aham Aham Eu nunca devia ter matado O Fred Mercury prateado Pronto Morreu Aham Deu stun Deu vulnerável Aham Eu tô vivo Vai tomar o uppercut Tomou um K de dano Morreu Cara Cara, que loucura Eu nem sei se era pra eu ter passado por aqui, tá Se era pra eu ter lutado com os inimigos Eu tenho que ver como é que são as habilidades do Fred Mercury prateado Pra não me matar à toa Eu poderia ter passado por aqui Ah, tem uma parada secreta ali, ó Vamos descer e catar Catar o baúzinho que tá aqui pra cá Era por ali mesmo, então 8 mil Maluco O jogo tá me dando dinheiro Olha ali Eu tô com 108 mil O jogo tá me dando muita grana, cara Por quê? Por que que o jogo tá me dando tanta grana? Aqui tem muito robô, não tem? Vamos trocar aqui embaixo Pra Robotic Bane Pra gente dar mais dano em robô Ah, vamos entrar Que isso? Que bicho é esse? Ah, vamos dar regen Putz, eu esqueci Droga, ela trigou o style dela ali E eu não bati Ah, vamos lá Counter Ah, vamos lá Doido Aumenta o estilo da party Vai tomar Tomou desarme Vai tomar Caralho, o careca é bom demais, cara O careca dá muito dano Ahn Buffa a velocidade Ahn Tudo água, fraqueza Ahn Rock solid Pra buffar o careca Ahn Deixa eu ver Mortify Buffa o dano da party Pelo que tava escrito ali Tomara que funcione, né Ahn Vamos a Smelly cheese No cara aqui Pronto Ele ainda provoca Ahn Vamos lá Laser Vou dar Um soco Que aumenta o meu dano Ahn Você Rouba crédito? Vamos ver Ah lá Roubou dinheiro Hehe Opening slash Deu pouco dano Eu devia ter dado Microfone nele Vamos lá Tomou stun Ótimo Ahn Programa Clark Buffa o estilo Dos aliados Eu vou guardar Pra dar dano Dá vulnerável No bicho Toma uppercut Morreu Cadê o meu pai? Ahn Morre e cura a party Morre e se explode Maluco Esse dançarino Não parece ser dos bons Ele parece ser um personagem Bem meia boca, né Ok Eu vou tentar entender Como é que ele funciona Daqui a pouco Ahn Knockout Estuna Vulnerável Vamos dar Taunt Será que eu deveria Me explodir Com ele? Eu acho que seria Burrice Me explodir Aqui Vamos recuperar Estilo Vamos dar microfone Nele Estunado A gente renovou O stun Do bicho Ahn Ahn Buffa geral Ele parece ser Só um suporte Chatinho De usar Talvez se a gente Upar de nível Pegar umas habilidades Melhores Ele fique mais forte Próximo turno Eu vou dar muito mais dano Nele Eu vou acabar Usando a habilidade De morrer Agora Pra ver o dano Que vai dar Ahn Ou eu uso Double team Vamos lá Vamos usar esse aqui Morreu Caramba Surprise Stash Próximo item Não é consumido Beleza Que que é esse aqui? Console hackeado Portão abriu E esse aqui Por que que o outro portão ali abriu Que eu não entendi Styling slasher Essa arma é pra Lauren Beleza Ganha mais style Uai Pra que que essa porta aqui Era outro caminho Que estranho Eu podia ter vindo por ali Eu podia ter dado a volta Eu não precisava ter matado não Vem mulher Então O que um bando de cidadões De padrão elevado Como vocês estão fazendo Na prisão Enzo queria algo Que era nosso E E E ele não Ele Enzo queria algo Que era nosso E a gente Sei lá Tentou brigar com ele Ah Um conto Tão antigo Quanto o tempo O homem rico Vê algo que ele quer A pessoa pobre Jogada na cadeia Bom Não dessa vez Vamos conseguir Tirar você daqui E recuperar suas coisas Se eu não me chamo Dançarino Mestre Clark Hehehe Eita Eita Pera aí Como é que eu pego Ah É pelo outro lado É pelo outro lado É por aqui não Eu vou ter que brigar aqui Ah Então Olha lá Outra música Essa é uma música Que causa dor Nos inimigos Eu não sabia Ah Vamos buffar geral Já aumenta o dano Do grupo Ah Seguinte Eu vou buffar O dano Da party Eu vou fazer Uma parada aqui Eu vou Eu vou usar O mortify Aí eu vou Me matar E vamos ver O dano Que eu vou ficar Eu vou usar Isso aqui Eu vou me matar A gente vai ver O dano Que o boneco Vai ficar Ah Ah Oh Vamos buffar A defesa Do cara Vamos dar um Self-destruct Eu acho que não adiantou nada Nossa, não mudou absolutamente nada Doido A habilidade Não mudou nada, cara Eu me matei com o cara E aí foda-se, tá ligado? Não mudou nada Não sei se eu uso Vamos usar desarme nele Deixar os três com desarme Porque são inimigos Corpo a corpo Estuna o grandão Buffa o careca Vai lá, careca Vamos usar... Nossa senhora Muito dano, cara Eu vou recuperar as habilidades Dele Vamos lá Cutting winds Mil de dano Vamos utilizar aqui com a menina Vigilance Você ativa isso aqui de novo Vai tomar soco de novo Vou curar ele com a parada aqui É muito dano, cara Que o inimigo dá na gente Esse do machadão Parece ser tudo boss fight Aqui nessa parte De tão insano que é Vamos lá Vamos lá Água vai matar ele Maluco? Bom, eu ainda não entendi Como funciona o dançarino Clark Se alguma habilidade dele É mais forte Depois que ele morre ou não Eu sinceramente não entendi Como é que eu abro as coisas aqui, hein? Ah, é pra cá Deixa eu ver uma parada aqui Nas habilidades da Lauren Veneno não funciona aqui Tem que tirar Vamos usar isso aqui Vamos tirar Swift breeze Vamos colocar Sudden stab Que buffa o dano Ahn Vou começar a lutar com ela direitinho Vamos lá Vamos lá Fred Mercury Prateado Rufa Pare Deixa eu ver Dá um dano E ganha um pequeno bônus De velocidade Acho que eu vou dar Microfonada nele Boa Todo eu Desgraçado Toma água 1600 Vamos pegar um buff aqui Ahn Vamos dar um debuff Nesse daqui Aquele outro ali A gente A gente vai bater Daqui a pouco Não Ele 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 revidou o dano No bicho que era pra No bicho que era pra bater Com outra coisa Desgraça Ahn Será que eu consigo Desarmar Funcionou Uppercut Morreu Hahaha Chute Ahn Vamos lá Uai Soul Stealer Não funcionou Não funcionou Nele No desgraçado Não Vamos bloquear E recuperar As habilidades Filho da mãe Me stunou Ahn Vai tomar Southern Stab Nossa Não dá dano nenhum Cara Essa habilidade Me arrependi De ter pego ela Eu queria testar Acabei Me arrependendo Eu vou me explodir Allah Akbar 2000 de dano Toma Morreu Spin 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 Dá um dano Numa área Olha ele girando Igual Uma bicha Hahaha Vamos lá Clark Ahn Deixa o Self Destruct Ahn Deixa esse aqui Ahn Mortify Deixa esse Tira o que ele morre Cura Party Vamos colocar Oil Spin Hackear Aqui Barreiras de laser Destruídas Pra cá Pra cima Tem o que? Ah O baúzinho Né 9000 Meu amigo O jogo Fica me dando Dinheiro Cara Eu não tô Acostumado Com isso Não Nossa senhora Que que é isso Que tem aqui Vamos matar Primeiro Esse daqui Né Que dá Stun Ahn Vamos lá Buffa geral Ahn Counter É Oil Spin O cara fica vulnerável ao próximo ataque de fogo ou de eletricidade Mas eu não tenho nenhum Ah Eu tenho bomba Deixamos ele sujo de óleo Eu tenho bomba Caramba O bicho me deu todos os debuffs do jogo ali O bicho me tacou todos os debuffs Vocês podem imaginar Ahn Vamos lá Vamos causar regen Na party Que é o único buff útil Aqui Ahn Vamos ao item de vulnerabilidade Nesse merda aqui E matar ele com a Com a Com a Alissa Nossa é muito dano Cara Esses robôs Ahn Vamos lá Diminui o dano Desse merda aqui Desarme Ahn Desarme Desarme nesse aqui também Pronto Tá todo mundo fraco Eu posso me autodestruir E rezar pra acertar um dos grandes Mas não vale a pena Ahn Posso tacar a bomba aqui Eu queria acertar o dois Vou acertar um só Desgraça Vamos chutar esse aqui Do meio Para de bater Nos mais fraquinhos Vamos lá Drown Você vai morrer Ou a gente usa Um dano fodão Vamos lá Dois mil Ahn Não foi tão ruim Né Dois mil Não é tão ruim Não Vamos atordoar Ele fica tentando atordoar A gente A gente já atordoou antes Desgraça Uppercut Toma Meu Deus do céu É muito dano Ahn Eu vou Vou tacar a bomba aqui Mil e quatro Morreu Parece que ele ficou sujo de óleo Funcionou Vou roubar um dinheirinho Vou roubar um dinheirinho Eita Eita que atirou em mim Matou a mulher Caramba Como assim Como assim Cara Cara Que insano As batalhas daqui Estão começando a ficar Extremamente roubadas E agora Como é que eu vou ganhar Desses filha da puta Aqui Cara Ahn Não tem como ressar Nenhum aliado Mataram logo A A nossa A nossa personagem Mais Que tem mais recursos Ahn Vamos lá Counter Isso é The Self Destruct Ah Pegou no errado Doido Ah 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 Tá bom Não tem problema não Ah Smelly Tease Cura ele Pronto Ele tá com provocar Com taunt Vamos dar uppercut Aqui 1200 No bicho Meu amigo Esse cara vai morrer Esse cara vai morrer Galera Vamos dar um porradão No pacifista Programa Programa Não tem Não tem cura Não tem nada Pra usar Meu O grupo vai morrer O grupo vai morrer Adeus Grupo Ficou só ela Só Morreu Caraca Que combate Que combate Fudido Morreu Morreu Não tem mais como Recuperar isso aqui não Morri Vamos lá De novo Vamos começar Com o do machado Que ele parece ser Mais perigoso O Fred Mercury Prateado É tão Ruizinho Cara Tô percebendo agora Que esse cara É ruim Eu vou me buffar Vou buffar Counter Buffa defesa Em geral Fred Mercury Prateado Caraca Estunou ela Doido Deu todos os debuffs Na Na Alissa Todos os debuffs Possível Vamos lá Ganha um pouquinho De velocidade Melhora a defesa Aqui Pronto Joga negócio De óleo Aqui Vai apanhar Hum Vai apanhar Vamos jogar Uma bomba Ali Nossa Só isso De dano Que merda Ah Estuna Aqui Buffa o dano Da pare É a única coisa Que eu posso fazer Com esse merdinha É ficar Buffando Drown Aham Dá curse Nele Parece que Essa habilidade Curse Tá funcionando Não tá aparecendo Nada Mas Parece que Funcionou Aham Vamos curar O grupo Com a Lauren Pronto A Lauren Aplica Regen No grupo O grupo Fica muito Mais resistente Vamos usar A cura No cinema Pra ele não Morrer Vamos dar Um debuff Nesse cara Aqui É ele Tem que morrer Ei Cacete O dano Que ele deu Na gente Ali É impossível De curar Eu acho Que é impossível De curar O dano Que ele deu Na gente Ali É doido Eu vou morrer Vamos dar Um uppercut Aqui Morri Cacete Que merda Cara Descansa O boneco Fred Mercury Prateado Nossa Só deu 800 Desarme Aqui Fred Mercury Joga Óleo Ali Estunou Toma Descansa Lauren Knock Boa Funcionou Acho que o certo Aqui É um Dizer Um Sudden Stab Vamos lá 700 Boa Deu dano Chute Caramba Mano Meu grupo É muito Ruim Cara Deixa eu ver Uma parada Aqui Não dá dano Essa merda Buffa mais Defesa Isso aqui Não serve pra nada Jazz hands Isso é pra... Eu vou me explodir com ele No finalzinho da luta Parece que a gente Não aprende Fica se explodindo Com o cara Mas É a única skill Do merdinha Que dá dano Vou roubar agora Quando a luta Tiver prestes a acabar Eu vou me explodir No cara ali Estuna Da debuff Descansa Descansa Drown Deixa eu ver O debuff Da adaga Mais dano Se é que vai funcionar Não deu stun Cara O óleo Pera aí Eu vou causar óleo nele Eu acho que a explosão É dano de fogo Né Então eu acho que ela vai dar Um dano do cacete Nele Tomara que eu esteja certo E a explosão Seja tipo Dano de fogo Tá ligado Não tem nenhum programa Que funciona aqui Vamos buffar a explosão Do Clark Vai lá Clark Vai lá Clark Deu bastante dano Ela prendeu o plague Que dá veneno em grupo Olha que legal Save quit Próxima habilidade Que mataria Clark Não mata Maluco Isso é bom demais Tá Vamos tirar O de se matar Vamos tirar isso aqui Olha isso aqui mano Save quit Ah ele tem outras habilidades aqui ó Vamos colocar save quit Vamos colocar Spin Que dá um dano em área Self destruct Fica Roubar dinheiro Não sei se fica Acho que eu vou tirar Vamos colocar electrify Ele tem outras habilidades Eu não tinha visto Essa para para faz o que? Remove a resistência elemental dos inimigos Essa é boa Tem item pra pegar do outro lado Não é pra ir embora agora não Como é que eu saio daqui? Ah é pra cá pra baixo Nossa Eu me confundo direto com esse mapa aqui Olha só Eu achei uma parada que regenera o HP do Clark De acordo com De acordo com a quantidade de estilo que ele tem Isso vai ajudar Agora o Clark vai funcionar direitinho galera Porque ele tem as habilidades corretas agora Eu devia ter mudado as habilidades dele Agora vamos lá Eita Aviso Prisioneiros escaparam Para daí Alissa Laceio Isso é os três Para em Alissa Laceio E os três amigos dela E os três amigos dela? E os méritos do grande Clark Ei Pelo menos Isso quer dizer que os caras maus Não vão mirar tanto em você Pera Eu tô preso embaixo do cassino? Eu não tava na mansão do cara lá? Nossa 777 credits É uma referência Vamos derrotar os guardas do cara Vamos buffar o dançarino da morte Primeiro eu acho que eu vou chegar fazendo Sabe o que? Remover resistência elemental dos caras Não Depois eu faço isso Electrify O Electrify vai aumentando o dano por batalha Vamos dar um curse nesse maluco aqui Ah, não funciona Ao que tudo indica Vamos buffar aqui Ficar mais resistente Dar um dano numa grande área Mas não vai acertar todo mundo Ah, vamos lá A próxima Putz, eu vou ter que dar um dano aqui Não adianta Vamos usar a habilidade de se explodir do Clark No próximo Próximo turno Daqui a uns dois turnos na verdade Ah, feint Ah, não nesse turno Acho que Taca óleo nesse merda aqui Vamos lá Ahn Microfone nesse cara aqui Pronto, stunamos o desgraçado E Desperate Stab Nossa, eu tô dando pouquinho dano Ahn Vamos curar o nosso aliado aqui Uppercut 1.400 Ahn Save quit Ah lá É muito massa Quando eu for Quando eu for explodir agora Eu não vou morrer Eu vou poder me explodir sem morrer Ahn Vamos lá Eu tenho que matar um inimigo aqui Pronto, esse aqui já foi Ahn Vamos dar vulnerável Porque se um Clark se explodir nesse cara aqui Esse cara morre Ahn Se explodiu no outro, droga Eu vou me explodir de novo Eu vou me dar Outra explosão dessa Eu acho que se eu explodir de novo Eu acabo matando o inimigo ali Ahn Esse cara aqui vai morrer Coitado Se eu usar O queijo nele Ele ficar vivo 12 de vida Eu não acredito que eu tô vivo Mas tô vivo Vou tacar bomba em você Seu merda Morreu Cadê o resto dos meus amigos Pra eu poder dar os debuffs e Eu queria muito Estar com o Dave no grupo Talvez eu já possa Ter o Dave no grupo E eu como o idiota que sou Eu não Eu não recruti Eu não coloquei ele Ahn Tira a resistência elemental Pra tomar mais daninho De fuego Porradão Descansa Vou dizer pra vocês Que começou a apertar A situação Nessa parte do jogo Mas não tá impossível não Acho que é só uma questão De composição E Alô Rockball Morreu Deixa eu ver se dá pra trocar Tá todo mundo trancado Não dá pra trocar Pare Ok Não dá pra trocar Pare Eu tinha ido ali Pro outro lado Pra explorar Acho que não né Acho que eu vim direto Aqui pra cima Deixa eu descer um pouquinho Pra cá Pra trás do Talvez tenha uma coisa Escondida ali atrás No balcão Dos caras ali Vamos descer direto Ei Ahn Vamos lá Agora eu já poderia utilizar Veneno aqui né Eu tô dando mole Vamos bufar o estilo Vamos bufar o estilo Uppercut Acho que eu finalizo Esse cara aqui Droga Quem foi Por que que eu fui pensar Que eu finalizava o cara Com um uppercut Só Tá ligado Não faz nem sentido Vamos tirar a resistência elemental Maluco Stop jogar cartas em mim Carai Ahn Música de regen Vamos dar cutting winds Lá atrás Ahn Nossa Não deu dano Que merda Eu tentei testar Uma parada aqui Eu vou guardar o spin Pra quando eu for dar um dano Em área muito forte Eu tô sem regen de vida Cara Isso não é bom Eu tô só com regen Da personagem Tá matando o cara Não Eu me bufei Eu ia bufar o Eu ia bufar o Fred Mercury Prateada Morreu Boa Deu estilo Spin Deu até um daninho Bom ali Boa O regen Tá levantando o cara Da vida Tá fazendo o cara Acordar Ahn Vamos lá Tentar se recuperar Aqui Defesa Vai matar o cara Ahn Vamos lá Desarme aqui Acho que tem um item de cura Pra usar no No sul aqui Pronto Tá vivo Apanhou que nem uma prostituta Mas tá vivo Ahn Vamos lá Save quit Pra eu poder Nossa Matou Caramba Doido Que lugar Demoníaco É esse Cara Ahn Vamos lá Item Vamos dar vulnerável Nos dois Pronto Tem dois vulneráveis Agora Alar Walkbar 3k Morreu Quase morreu Aquele ali Maluco É muito dano Que a gente dá Ahn Você vai tomar Aquele Laser Vamos tacar Óleo Aqui Pra poder Dar aquele Alar Walkbar Bem dado No cara Ali Ahn Eu não vou conseguir Fazer o que eu quero Eu vou me curar Com Smelly Cheese Ahn Não tem o que fazer Aqui Vamos curar Os outros Aqui Com a Lauren E eu demorei Pra Eu devia ter Descansado Pra poder dar Um Alar Walkbar No cara Ali Vamos lá Boom Vai tomar Água Agora Não acredito Cara Aquilo morreu Ahn Laser Não Não acredito Nisso Meu amigo Vai tomar O que? Não Cara Cara Ahn Esse episódio Tá muito Fudido Cara Vamos dar Dano de fogo Em área Aqui Ahn Pegar o Buff Em área Aqui Ahn Vamos Buffar Counter Vamos Buffar Defesa Vamos Manter O pessoal Nossa Que luta Fudida Cara Do nada O jogo Começou a ficar Com um Difficult Spike Insano Ele não Tava Com esse Nível De dificuldade Antes Ahn Vou usar Poção Em mim Não sou Trouxa Ahn Vamos lá Acho que eu vou Usar isso aqui No cara Aqui da frente Nossa Teu pouco Dano Em Teu pouquíssimo Dano Ahn Vamos lá Vamos dar um save Quit Pra poder Explodir o mais rápido Possível Vamos tentar Stunar o de trás Pra não envenenar Não deu Ahn Eu me buffei Sem querer De novo Eu sou imbecil Ahn Não desarmou Ai Ahn Vamos lá Self destruct A lot of Bom Desperate Strike Nossa Nem isso Dá dano Cara É muito Fraco Ahn Vamos lá Uppercut Só mil É muito Fraco É muito Fraco Ahn Vamos dar um spin Área Até que não dá um dano Tão ruim O spin Ahn Morreu um deles Morreu um deles Ahn Morreu de Não adiantou nada Não adiantou nada A mulher morreu De qualquer jeito Cara Ahn Vamos lá Bloque E recupera Tudo Ahn Jogar uma bomba Tem uns buffs Aqui que são úteis Mas eu não sei se vai matar Electrify Electrify Não Descansa Meu É muito forte Cara É tudo muito forte Boa Morreu um Mas eu não vou me curar Eu não vou conseguir me curar Eu vou ter que Só dar o ataque mais forte Desarmei ele Morri Eu Tô quase morrendo Se eu não matar esse cara Já era Se eu não matar esse robô Já era Ahn Tira a resistência elemental Se ela ficar viva Ele morre Boa Vulnerável Ahn Eu posso me destruir Agora que ele morre Eu acho Não morreu Morreu Meu amigo Caralho Cara As batalhas estão ficando Muito insanas Vamos lá Lauren O negocinho da cobra Pra envenenar Esse aqui de dano é ruim Ahn Vamos pegar a plague Vamos lá Vamos subir aqui E pegar um lootzinho aqui Provavelmente Lucky shield Ok Esse escudo é bom O da heroína Eu não vou Eu não vou trocar Ahn Protetor Deixa eu ver Nossa RNG Não Não dá pra usar Esse RNG Eu não tenho como usar não Esse aqui de robô Esse aqui de robô Talvez tenha como usar Deixa eu ver Não Não Eu vou manter o protetor É o melhor Aparentemente Esses gentes Esse gentes também vão me atacar Eles atacam Puta Ah cara Agora que eu troquei as habilidades de veneno Ahn Vamos lá Vou buffar o cara Porque ele bate mais Deixa eu ver Microfone Nesse aqui Aí apanha menos Ahn Fludge Deixa eu ver Pega um buff aqui Spin Não Bufa defesa Ahn Plague em área Não funciona Plague Nesses bichos aqui Desarme Funciona Ahn Polo punch Ahn Vamos lá Save quit Eu vou me explodir Naquele ali Adeus Otário Mesmo a habilidade de veneno Dando pouco dano Ela é boa de usar Ahn Alar o akibar Morreu Laugh Infrige vulnerabilidade em todos os inimigos Isso aqui é importante Deixa eu usar Deixa eu usar aqui Vou usar no lugar de Showboat Rock solid aumenta a defesa Não vou tirar Uppercut Fica Polo punch A gente só é boa se matar Vamos usar o combo Fence punch É muito boa E dá desarme Deixa eu ver Deixa eu ver Fence eu não vou trocar Vou deixar do jeito que tá Que pena que a gente não pode jogar uma carta Que pena que a gente não pode jogar uma carta hein A casa A casa trapaceia Eu também Muito bom Ah Muito legal Eu vou ter que lutar aqui Vou matar o do veneno Eu aprendi com os meus mistakes Que o do veneno é mais forte Ahn Vamos lá Counter Defesa Defesa Ahn Ahn Regen Não sei se regen ajuda aqui Mas vamos buffar vai Por causa do veneno O Regen Contera O veneno Ahn Vai tomar Tomou debuff Ahn Vamos ver Vamos dar um combo Vamos dar feint nele né Aumenta o dano que a gente vai dar no próximo turno Electrify Nossa aumentou muito o dano que eu dei Ah lá 400 por porrada Ahn Tá bom Ahn Programa Ahn Eu acho que eu vou dar vulnerável aqui Ahn Vamos lá Drow 1500 Combo Nossa Só deu isso de dano Que estranho Spin Tô conseguindo Counterar o veneno Tô conseguindo sobreviver ao veneno Laser Quase matou Ahn Eu não vou dar autodestruição Porque eu não sou burro Ahn Acho que o certo seria Taca-olho aqui Desarma Mila e oitocentos de dano Ahn Down feint Save quit Deixa eu ver aqui Ahn Ali você não pode morrer Então cura ela Vigilância Meu amigo Não tá recarregando habilidade nenhuma aquilo ali Boom Não aparece que eu tô matando os caras 700 Ahn O laser é tão forte Cara Pronto Dei vulnerável Não deu vulnerável Que estranho Parece que não deu vulnerável não Ahn Opening slash Pronto Agora tá morto Agora ele vai tomar um Alahu Akibar E vai morrer Ó Boom Pronto Morreu Tomou uma explosão muçulmanica Morreu Caramba Eu tô Eu tô limpando o cassino Na fuga Cara Eu mudei Para as habilidades de veneno Não veio Humano Agora tem Nossa Olha agora Eu vou salvar essa merda Vamos lá Eu não acredito Que você Eu consigo ver Eu consigo ver que você tá ocupado Se você não se importa A gente só quer sair E agora a gente tem Fuga da prisão Vocês vão ficar Com pagamento atrasado Uma semana Que velho safado Ahn Vai tomar Eu acho que eu vou envenenar os do meio Né Vamos bufar todo mundo Counter Vamos lá Vamos lá Defesa Eita Eu vulnerava na menina Mas ele foi atirar no cara de trás Ih Vai tomar Vai tomar mais de sarme Nossa Todo mundo virou no careca Agora atirou na Lauren Ahn Lauren Veneno em geral Agora sim cara O veneninho dela tá dando um dano Insano Bufa Ahn Vamos lá Faint Tentar matar primeiro O que tá atrás Né Ahn Save Quit Me preparar pra explodir em alguém Pare de me bater Ahn Desarma Esse cara aqui Ahn Vamos lá Boa Estunei um Ahn Será que eu consigo deixar geral vulnerável Funcionou com todo mundo Ótimo Ahn Vamos dar Alar o Akibor Tá funcionando mais ou menos Tá funcionando mais ou menos Tá funcionando mais ou menos Vou jogar uma bomba ali no meio Caramba a bomba dá muito dano cara Ahn 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 Acho que eu posso só dar um tiro aqui nesse cara Deixar ele bem fraquinho O combo talvez não mate ninguém Vamos ver Nem recuperou nenhuma habilidade né Spin Oh tá funcionando as habilidades em humanoides O problema era robô galera Os robôs eram um problema Sumiu um Ahn Vamos usar o bloco aqui pra recuperar tudo Ahn Fogo Eu tinha me esquecido disso Descansa Counter Agora o bagulho vai começar Agora o negócio vai ficar louco Agora eu vou voltar a dar porrada nos outros Ahn Vamos lá Toma veneno Desgraça Ahn Bufa o nosso dançarino do ventre Nosso dançarino da morte Tá vulnerável em geral Não pegou vulnerável em ninguém Ahn Deixa eu ver Morre Ahn Flood Ou eu dou um tiro ali Como Alá 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 Maluco Não morreu Faltou pouquinho pra morrer né Faltou tipo Só 3k Pra matar o cara Que troll mano Vamos dar a microfonada Toma Tomista Ai ai Ahn Não sei se vale a pena usar um programa Bom Esse cara morreu de verdade Ele fica meio caído no chão ali Mas o nome dele não apaga Como se ele tivesse morto Ahn Vamos lá Vou ficar dando todos os debuffs possíveis no bicho aqui Não teve como manter ele num CC Num CC lock Caralho Caralho A gente upou dois níveis aqui, cara Foi uma bela luta, doido Sim, finalmente conseguimos sair Mas falhamos em recuperar o artefato Lumina Aquele Psybe que roubou Parece ser um cara legal É melhor ele do que esses Hooligans Esse robô estranho está certo Se aquele Simerex tem o contra-artefato Talvez ele tenha boas intenções Ele provavelmente voltou para o acampamento onde ele vive Ou para o ninho dele Para chegar até ele precisamos voltar para a superfície de Romu Tem um pântano na subida Então o povo de Simerex recebe poucos visitantes Mas a gente deve ficar bem Parece um plano, vamos voltar Agora que você escapou, você pode trocar de party Caramba, que bom Vamos lá Isso é muito bom poder trocar de party Sai Vem o Dave Vem a Chan Eu vou colocar o Finn Porque faz tempo que a gente não joga com ele Faz tempo que a gente não joga com o nosso O nosso policial aqui, né Ele é tanque também Deixa eu só ver as habilidades dele aqui Como é que estão Um tiro Desarme em área Esconder aliado Eu não sei se essa de esconder aliado é boa Deixa eu tirar Essa aqui é de fogo Burn Vou colocar Burn Essa de prender, algemar Essa aqui, second wind é de cura Essa aqui é de buffar defesa Eu acho que eu vou tirar Eu vou deixar second Vamos tirar second wind Vamos colocar heat up Pronto O resto deixa do jeito que tá Vamos vazar, né Explodiram tudo Eu acho que já dá pra pegar o Como é que é o nome? Metrô E ir embora daqui Já tá consertado, eu acho Vamos lá Ó, tem robô aqui Não diga a ninguém que eu tô aqui Eu tô brincando Que porra é essa? Alá, chegamos aqui Conseguimos dar a volta Tá funcionando o metrô agora Deixa eu ver aqui o insight Beleza Vamos ter que sair de Romu Ir pra superfície Só pra ter certeza Vamos falar com o xerife Vamos falar que deu tudo errado Você diz o que aconteceu Em Enzo Com Enzo Com o xerife Ah, entendo Eu suspeitava que ele tinha Esses aliados Ahn, mas Tendo isso confirmado É bom De qualquer maneira Obrigado pelo seu serviço Por favor, aceite esse pequeno token Ah, o escudo Do xerife Eu gostaria que meus Meus Subordinados Fossem tão eficientes Se quiser um trabalho Me chame Ô, louco Então toda vez que eu quiser um trabalho Com o xerife Eu posso vir aqui O que que é isso que eu ganhei? O escudo do Ó, do xerife, ó Maluco Isso aqui é muito bom Vou usar Agora eu tenho dois arrests Duas habilidades de algemar Ahn, e aí, velho? Esse era o velho Que a sorte dele Não tava boa Dá pra falar com esse merda aqui agora? Não O Bagman fica me olhando Tamo na superfície de Romul já Aqui só tem bicho, né? Eu vou ter que tirar o David Vou ter que colocar a Aret Que ela dá dano de fogo Ahn, tem um pântano Que a gente passa, né? Acho que é pra cá, então Não, não é pra cá não Pera aí É aqui Será que é aqui, doido? A gente já entrou aqui uma vez A gente já entrou nesse lugar aqui Não é aqui A gente já explorou Não tem nada no final aqui Vamos lá Eu voltei aqui pra nave Pra gente poder conversar com Os personagens aqui Ahn E ver se não tem umas paradas mais importantes pra falar Aparentemente a gente tem que ir pra Las Rocas E dar a volta, né? Eu quero achar o dançarino, né? Cadê ele? Tá todo mundo chateado porque o Enzo traiu a gente Achando que a culpa é deles O dançarino não está aqui O dançarino vai estar no andar de baixo Provavelmente Ih 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 Ih, parece que tem uma missão secundária do Finn Ahn Parece que tem uma missão secundária do Finn De voltar pra casa Ó Uma arma nova Ahn Shield Staff Eu acho que eu Qual que eu tô ocupado? Qual que eu tô equipado? Eu já tô com ela É muito ruim de ver o item que você tá equipado nesse jogo É bem difícil Às vezes Vamos pro Da tripulação Eu quero falar com o Fred Mercury prateado Aonde está você, Fred Mercury prateado? Nada com a Lauren Ah lá, ele aqui E aí, Fred Mercury prateado? Ahn Lugar legal você tem aqui Saiu Nara pra ficar lá embaixo Eu tô pronto pra ir Eu tô pronto pra sair E derrubar aquele cara Nossa Ele fala umas gírias Ahn A gente não pediu pra você se juntar à tripulação Não precisa Eu já me juntei Clark tá pronto pra Pro que deve é Maluco O Clark Eu gostei dele Eu gostei Ele é chato Ele é um personagem Chato E eu gostei dele Bom, vamos lá Vamos direto pra Romu E vamos pra Las Rocas Vamos lá Ahn Acredito que é por Las Rocas que a gente passa Não é por ali não Ahn O que que é isso aqui? Não dá pra checar não Las Rocas Acesso de elevador Saída Peraí Deixa eu dar uma olhada direito Essa é a cidade Não é? Só pra ter certeza É Essa é a cidade O elevador de Las Rocas Tá funcionando Ótimo Agora é só a gente pegar a saída Ih, a Chan Bugada A Chan ficou bugada Do lado de fora do elevador Agora a gente tá na superfície Nossa Esse é o pântano, cara Deixa eu ver uma parada Habilidades Congela Próximo item Tem o dobro de força Ácido É bom É fogo É bomba Tá bom Vamos lá Esse é o pântano Esses bichinhos aqui Fraco contra o que? Essas merda aqui Ahn Vamos lá I-Beam Eu não sei contra o que Eles são fracos Mas vamos ver É tudo fraco Contra vento e fogo Ok Ahn Ufa Eita Ah, eu vou dizer Que eles são bem fraquinhos Aí Quebra a defesa Do que tá no meio Super charge Ahn Bomba Olha É uma granada Até forte Hein Nossa A personagem Tá muito forte A A A Arete Tá causando um dano Muito alto Ela Ahn Próximo item É mais poderoso Eu vou jogar bomba Neles Dano de fogo Em área Esqueci Esqueci de usar No grandão Boa Ela é muito forte Cara Bomba Bomba Ahn Não Não Deu muito dano A bomba Poderia ter dado Mais Ácido Maluco Tu demora Morrer É uma demora Pra morrer Que eu vou te contar Molotão Viva Viva La Revolucione Ahn Eu vou usar Deixa eu pegar aqui De novo A parada O mesmo vale Pra ela Deixa eu Buffar o dano Da arete Vou jogar mais bomba No bicho Isso aqui Aumenta o dano Da party Isso aqui É novo Unified Toma Ahn Vai tomar De novo Morreu Cara Que demora Pra matar Aquela bolinha Ali São bem resistentes A dano Eles E nem tinha Nada Pra Quer dizer Ou você vai Pro meio E você vem Pra cá Aparentemente Olha mano Esse cenário Spartan Essa é uma arma Pra Chan Que aumenta O cunning Dela Pronto Coloquei Ahn Vamos dar mais Uma olhada Aqui embaixo Eu vou ter Que brigar Com mais Bicho Nossa senhora Cara É muito Crédito Eu tô ganhando Muito crédito Vai chegar Uma hora Que eu botar Uma milionária Nesse jogo Aqui E eu não vou Ter feito Nada com Dinheiro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu acho Que é só Será que eu consigo Consegui Fogo Defesa Fortify Eu não sei Eu não sei o que Aquele bicho Verde faz Eu vou Buffar Todo mundo Ok Envenena Ele Envenena Minha Alma Toma Você lembra Do Chaves Maconheiro Comentem Aí Quando eu era Moleque Eu mal Entendi O que eles Tavam Falando Mas eu Achava Engraçado Por algum Motivo Tá doidão De ácido Mané Super Charge Eu vou Buffar O dano Agora Agora Eu vou Dar dano Dei Desarme Nos dois E dei Rage Neles Significa Que eles Estão Mais Imbecis Vou Dar Um Tiro De pistola Aqui Ah Toma É fraco Corta fogo Mas vai Tomar Porrada Eu acho Que eu vou Dar um Hit up Depois Eu vou Tacar uma bomba Ali Vai dar Um dano Fudido Esses bichinhos Que envenenam São ignorantes Mas a gente Dá uma surra Neles Fácil Fácil Defende Recarrega E dá dano Em todo mundo Com o Viva Lara Evoluciona É uma habilidade Boa Vou tacar Deixa eu ver Aqui Eu vou Atacar uma bomba Aqui Morreu os dois Eu nem usei O Finn Eu queria ter usado O Finn Para outros Fins Mas eu nem precisei Ah mano Saí daqui Agora Vamos checar Mais uns lugares Aqui Acho Não tem mais nada Para explorar Vamos vazar Ou tem coisa Lá para cima Acho que não tem Não Acho que a gente Já olhou tudo A gente já Olhou tudo Meu amigo Esses bichos São fracos Contra que? Eu acho que esses bichos São fracos Contra fogo Oh louco Um xamã Todos saíram Ou ficaram loucos E ainda assim Eu permaneço Um visitante Que eu vejo Diante de mim E ainda você deseja Não ficar Ah Para formar Uma ponte Pelo pântano Dois olhos Precisam Dois olhos São necessários Um está no ninho O outro está na minha cabana Você precisa do meu olho Meu olho precisa de você Que oferta você dá Vamos tentar negociar Um preço 10 mil de créditos Eu vou comprar Pronto Comprei o olho Obrigado velho Eu podia ter negociado com ele Mas eu tenho dinheiro Fazer o que? Vamos lá Porradaria Bufa mulher Deixa eu ver Se o ponto fraco Esse bicho é fogo É tudo fogo Cara Ainda bem Que eu vim com a mulher Debuff Vou tacar o moctel Cotolove Toma Nossa senhora Deu muito dano O coctel Deu tipo Metade da vida Do bicho Vamos lá Desarma E deixe arme Olha só Agora o bicho é o que Meu Minha namorada O charme não sai Quando o bicho apanha O que que ele vai fazer? Ele vai bater Dei desarma Deixou curar a arete Pronto Ah lá Ele bateu nele mesmo Cara É isso que o charme faz Se fudeu Uma bomba aqui Não vai dar dano Vamos pegar a vigilância Só pra gente poder Dar um ataque Mais forte depois Ativa o dano Do Do fogo Duas vezes Uma Ahn Hit up Depois eu vou tacar Uma bomba ali Vou matar Toma fogo Ahn Uma bomba Morreu Morreu Ahn Acabou Caramba Aqui tá mais fácil Do que lá dentro Do cassino Pô Lá no cassino Eu não podia mudar Meu grupo Pra poder bater Daí ficava mais difícil Né Esse episódio Tá bem grande Mas vocês gostam Eu tô ligado Tem uns episódios Que merecem ser grandes Ahn Vamos lá Tira a defesa Desse cara Aqui Ahn Vamos usar O activate Imediatamente Ou a gente tá Com uma bomba Nele Vamos tacar Um molotov Toma Mil e setecientos Mil e setecientos Pizarmo de trás Laser 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 Toma Ahn Buffa 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 Os drones Desarmo Da frente Ótimo Ahn Cura a mulher Ahn Drown Não funciona Né Vamos usar Water Cannon Atrás Pronto Dois mil e pouco Bom Ativa A paradinha Aqui Ahn Vamos lá Vou curar Arete De novo Morre Morre Alguma coisa Deixa eu ver Aqui Drown Eu vou Viver Que dividiu O dano Pra não Ficar Tentando Brigar Toda hora Com o bicho Toma Bomba Toma Burn Deu pouco Dano Mas deu Enrage Nele O Enrage É importante Já finaliza Ele Vulnerável Ácido Pronto Só a Arete O pôr de nível Vamos lá Não tem Chefões Aqui Ih Cara Parece que Esse lugar Ele se alonga De tamanho Né Bom Eu vou Encerrar Por aqui Galera Próximo Episódio A gente Vai Encerrar Esse pântano Aqui Chegar Até a Fortaleza Do cara Que roubou O anti Artefato Lá E continuar A história Esse episódio Deu trabalho Fred Mercury Prateado Precisa Ganhar Um uso Eu vou Buscar Saber Como é Que ele Funciona Fui